Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre para que serve a folha do limão, tá ok? O chá da folha do limão pessoal, são problemas gástricos, serve para problemas gástricos e respiratórios, tá ok? Bronquite, despesias e o que? Embaraço gástricos, gases, tá ok? E laringites e tosse seca. Como tomar tudo isso aí pessoal? Então faça assim então, 4 folhas frescas, tá? Meio litro de água, quando a água começar a ferver, desligue e tampe e abafe por 10 minutos, ok? Em seguida, é só coar e tomar 3 xícaras por dia, durante 3 dias a 5 dias. É isso aí, tá? As suas folhas, tá? E tem muito mais, nós vamos fazer vídeos desse limão, né? Passar mais informações da sua cura e dos seus benefícios, tá? Que esse limão faz, tá ok pessoal? O limão, você pode temperar a sua salada, você pode temperar a sua salada com ele, você pode tomar água com limão em jejum, você pode, pessoal, fazer o 7 com limão, que o limão não vai prejudicar a sua saúde, só vai só trazer benefício para a sua saúde tão bem. Tá ok pessoal? Então tá aí, mas o nosso amigo e querido limão, tá pessoal que nós, tanto é apreciado, tanto na culinária, como também na medicina também. Tá aí, mas o limão é um grande aliado para combater as enfermidades, tá ok? Então, as plantas, ela cura as suas enfermidades, a planta, ela traz benefício para a nossa saúde. Valorize a natureza, valorize também a vida. Tá aí mais um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe e até um forte abraço.